Oh Senhor, eu te peço, venha me livrar Do laço do passareiro Esse laço é traiçoeiro E nele não faz o meio Oh Senhor, eu te peço, venha me livrar Do laço do passareiro Esse laço é traiçoeiro E nele não faz o meio O teu sangue tem poder Para minha alma livrar Me livrando do perigo Não deixando eu pecar O teu sangue foi vertido Somente pra nos salvar Por isso eu te peço, Jesus Não deixe o laço me laçar Oh Senhor, eu te peço, venha me livrar Oh Senhor, eu te peço, venha me livrar Do laço do passareiro Esse laço é traiçoeiro E nele não faz o tempo, venha me livrar E nele não posso cair O meu sangue tem poder É para� Então, vamos ver Iitti O meu sangue tem poder O teu sangue tem poder